E aí, pessoal, tudo bem? Você está no TF Collector na RedGrap, eu sou o Marceano, essa é a Luciana. Cara, se quem não sabe, essa é a Liri. Hoje a gente vai falar do segundo vídeo da série Autobots no Forza Horizon 4. E o primeiro vídeo da série do Will Jack, ele, nossa, bateu o recorde de visualizações do canal. Bombou. Bombou, só que comparado com os outros vídeos, né? Porque a gente é um canal pequeno. Mas só faltou o pessoal dar like, né, gente? Aproveita e dá um likeão aí, porque a gente está precisando para dar relevância para o canal. E depois, dá um salve aí, salve Rato, salve Luciana, salve Marcelo, dá um salve aí para a gente. E a gente vai falar hoje dos irmãos Z, Datsun, que são os Autobots irmãos, né? O Bluestreak, Pro e Smokescreen. Então, exemplo do outro vídeo, vou falar umas curiosidades aqui do carro e depois a gente já passa para a corrida. Vou falar do Tunning também. Mas só para falar, por favor, gente, por favor, não dá dislike, porque já deram três dislikes. Uns caras que não são muito legais. É, gente boa. Então vamos lá. Gente bem. Esses carros aí, eles são o Nissan Fairlady Z, 432, 1969. Eu usei um Tunning, classe S2, que já é bem potente. Potência de 758 kW, equivale a 1.030 cv. O carro é um animal. O torque é monstro também. 1.155 Nm. É um carro difícil de dirigir, devido a alta potência e aceleração, né? Vocês vão ver isso no vídeo. Eu tenho que dirigir na manha, nas curvas, e sentar a pula nas retas, né? Mas se eu usar toda a aceleração, a potência e o torque dele, eu saio da curva, saio batendo em tudo. Velocidade máxima é 370 kWh, que eu consegui. E aqui, algumas curiosidades. O nome Fairlady Z, era utilizado exclusivamente no mercado japonês. Os autobots da G1, Pro, Blue Streak e Smokescreen, foram baseados no modelo Datsun Nissan 280ZX, de 1978. O modelo que vocês estão vendo nesse vídeo, é da geração anterior, 240Z, de 69. O motor do 240Z, desenvolvia de 139 a 154 cv, dependendo da região para onde ele era exportado. Então é isso aí, pessoal. Curtam aí o vídeo, bastante. Curtam, curtam, curtam. Se inscrevam no canal, que não estiver inscrito ainda. Abração, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?